Vai sair também Endgame, o chamado, é o volume 1 de James Frey e Nils Johnson Show. Lembra muito o título de outro livro da Intrínseca, que é o Ender's Game, né? Isso, esse é Endgame. Doze mil anos atrás, seres poderosos desceram do céu entre fumaça e fogo e criaram a humanidade, deixando-nos regras segundo as quais viver. Precisavam de ouro e para extraí-lo, instalaram aqui as doze linhagens que deram origem às nossas antigas civilizações. Quando conseguiram o que queriam, foram embora, mas avisaram que o dia retornariam e que quando isso acontecesse, seria para o jogo. O jogo vai determinar o nosso futuro e os jogadores terão que achar três chaves espalhadas pelo planeta. Quem achar elas primeiro, ganha. Endgame, o chamado, acompanha a busca dos doze jogadores pela primeira chave. Que jogo legal! Você achou a chave, parabéns! Eu não sei, eu senti uma grande inspiração em, sei lá, Cavaleiros do Zodíaco, os doze signos do Zodíaco, jogador número um, que você tem que procurar as três chaves para achar o easter egg, o horóscopo da folha. Adoro o horóscopo da folha. Entendeu? Também, sei. Além de Zelda, com os deuses descendo e criando o mundo. Parece Jackson, Harry Potter. E além do livro e das novelas e do e-book, isso é uma multiplataforma. Vai ter um jogo online. É da... Da Niantic Labs. Da Niantic Labs, associada ao Google. Tá. Que também fez o jogo Ingress, que eu não conheço. O que acontece é que a Scholastic costuma fazer muito isso, né? Que tem as 39 pistas, o Infinity Ring, que são livros que têm coisas multimídia para seguir a história de outras mídias também. É interessante, principalmente para o público jovem, que quer ler alguma coisa e também ter alguma experiência com os personagens. Então, acho que do ponto de vamos trazer mais crianças para a leitura, é válido. Não, sempre tem esse valor. E a história, sim, é interessante. Não me parece original, mas... Sim. É que, às vezes, também tem isso, né? Tipo, para a gente que já leu outras histórias, parece, mas, de repente, esse é o primeiro livro do moleque, então. Vai ser super legal, né? Não seja o Christopher Pauline, por favor. Sou Simba. O Dragão Renascido, de Robert Jordan, até então inédito no Brasil, chega às livrarias, O Dragão Renascido, terceiro livro da época... É, terceiro livro? A Roda do Tempo, de Robert Jordan. É o terceiro livro? É, então é o terceiro livro. Mas só chega o terceiro? Pois é, eu não entendi direito, porque ele não tá aqui como volume 3, mas aí na sinopse tá escrito. Chega, O Dragão Renascido, terceiro livro da época série de fantasia A Roda do Tempo. Então é isso. Então é o terceiro. Você sempre quis que o terceiro livro de A Roda do Tempo chegasse no Brasil, chefe chegou agora. Não, pra mim não. É, não é, não é, não é bem famoso A Roda do Tempo, é. Queria ver você feliz, de Adriana Falcão. Mas não vai. Como eu gosto de Adriana Falcão? Vou fazer um pão. Nossa, deixa eu contar uma coisa, é completamente inútil, mas foi engraçado pra mim. Oi? Eu não gosto de Adriana Falcão. Eu não sei quem é. Nem eu sei. Não, ela é roteirista. É a mãe da Clarice Falcão, o ponto um, que já ganha ponto. É. Ela é sogra de vergonha do Bivier, ponto dois, que já ganha mais ponto. E ela fez A Grande Família, ela fez... Roteirista? Ela é roteirista. Se eu fosse você dois. Se eu fosse você dois. Que simpática. Mas sabe o que eu achei que ela era. Não, nada contra ela. Não, foi tipo pro título. Título. Exato. Quero ver você feliz. Não. Esse livro é muito fofinho. Conta a história, acho que... Você já leu? Não, é porque eu tô por dentro da simulação. E aí, eu tô falando na cara da sociedade. Beijos. Não, mas é muito fofo, porque... Deixa eu não sei ler a sinopse, mas de qualquer maneira, vejam a Clarice Falcão e o Gregório cantando uma música linda. Que era a preferida da avó e do avô da Clarice, que tem a ver com esse livro. Deixa eu contar a história. Eu fui na livra aí, aí tinha esse livro. Aí eu tava doado de um livro da Clarice Lispector. Aí eu li, tipo, que era da Clarice Falcão, entendeu? Porque tava Adriana Falcão e Clarice Lispector. Ai, eu tô... Sei que era porque eu tava certo. Viu? O amor, essa entidade mística, obstinada e perfeccionista, desempenha o papel de um narrador na história real do casal Caio e Maria Augusta, pais da autora Adriana Falcão. Com linguagem poética e ao mesmo tempo bem humorada, Adriana revela para seus leitores. Aquilo que poderia ser descrito como uma história trágica, protagonizada por dois personagens atormentados por seus demônios. Apaixonados, Caio e Maria Augusta se casam no Rio de Janeiro, na década de 50, e têm três filhas. Todo o sentimento não impede que a personalidade exuberante de Maria Augusta se torne mais obsessiva e asfixiante com o passar do tempo, apesar dos medicamentos e dos tratamentos psiquiátricos a que é submetida. Parece triste, né? Então, assim... Parece fofo, não. Não, não, mas é bonito, é uma história, entendeu? Ah, queria ver você feliz, é tipo... É emocionante. É emocionante. E é baseado no passado dos pais da Adriana, que são a voz da Clarice. Que legal. Que ganhou ponto. Que já ganhou ponto, porque eles são a voz da Clarice. E é uma história bonita, assim, uma história... Ainda mais pra você ver que é real, entendeu? A história é bonita, mais triste. Então, a história é real, triste, mas bonita. Ao mesmo tempo, sabe? Faz muita coisa. E a Diana Falcão escreve... Que nem eu sei feliz. Que nem eu sei feliz. Que nem eu sei feliz. E a Diana Falcão escreve muito bem. Muito bom. Muito, muito bem. E vejam esse videozinho, é tão bonitinho. O Gregório cantando, gente. Olha o paixão. Olha o paixão. Gregório. Clarice, eu adoro você. O Gregório tem bastante mais respeito. Sim. Companhia das Letras. A cabeça de um homem, de George Simenon. Margaret tenta provar a inocência de um homem condenado à morte por um assassinato brutal. Enquanto se desenrola o seu plano, ele encontra expatriados americanos com segredos que poderão trazer toda a verdade à tona. Toda a verdade à tona. Toda a verdade à tona. E acabou. 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 A verdade da vida. Muito bom, parabéns. Obrigada por encurtar esse mapa. E, é, cortaram, mas aqui acho que cortaram demais, né? Deve entender. A Neve Estava Suja, de George Simenon também. Dois livros dele, A Neve. Parece ser triste também. Aos 19 anos, Frank Rande Meier vive na França, vive na França, sob a ocupação nazista, no início dos anos 40. Ó, espera só um instantinho. Vou falar uma coisa. A gente tenta ser inclusivo, coloca hétero pra trabalhar com a gente, dá nisso. Não para de falar um segundo. Ela tava cantando. Tá cantando. É isso que eu quero falar. Eu não ia falar nada porque eu não sou o chefe, mas já queria. Já queria falar. A gente respeita a cota, entendeu? A cota que pede. Exatamente. Os três aqui atrás, ó. Então, nessa patuotinha. Ó, isso é pra o teu amigo, quando me colocaram pro fundo. Me colocaram pro fundo, o espírito veio, eu saí da escola, tô no fundo agora. Então, colocaram uma menina, não tinha com quem conversar, agora tem uma menina. Então, é isso, cara. É isso. Aí, falou neve logo. Você quer brincar na neve. É isso. O boneco quer fazer. Isso, a gente só tá falando isso. Tudo é fake. Pra provar que a gente se ama, entendeu? É, que a gente tá falando. A gente liga, parra. E tal, a gente tá provando aqui. E conversinha. A gente faz várias piadas, entendeu? A gente, ó. Mas é feito. E aí, eu brinquei, porque você falou, a neve estava suja. Eu falei, você não quer brincar na neve, tá suja. Vocês já viram neve suja? Porque a gente vê as neves sempre bonitas nos filmes. Mas é horroroso, depois de quatro dias de neve, a neve é preta, cinza, é muito feio. Parece lama. Isso escorrega. Não, e o pior é... É horroroso andar na neve. Tô triste. Eu fui pro Chile, só, pra ver a neve, né? A única vez que eu vi na minha vida. Mas tinha um lugar lá, dos montes, que tinha terra embaixo. E aí, já tava um pouquinho mais de calor. E aí, meu, a bota é lama. Lama, 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 lama e lama, assim. E aí, como você entra na lama e você sai, aí você vai sujando a neve de lama. Não, eu quero. Quero neve, porque... Não, o que é legal, você... E no começo da neve, quando o calor de nevar, é muito bonito. Aí, no dia seguinte... Eu quero ficar tomando chocolate quente, assim, na janela, vendo a neve cair. Será fato pra isso estar grande? Bom, o Frank mora lá na França, que tá ocupada pelos nazistas. Todos estão lutando pra sobreviver e ele mora na casa da mãe, que é um prostíbulo que serve aos oficiais alemães. Gente, feita. Mas ele tá buscando um sentido pra vida. Ele é um cafetão. Um ladrão. Um bandido, um ladrão. Bandido bom. E assim que o livro começa, ele acaba de cometer o seu primeiro assassinato. Cara, eu tô gostando. Atrás das grades, depois de ser descoberto pelos oficiais, então ele acaba sendo preso. Ele desiste de comer e ele cultiva uma indiferença absoluta em relação à vida. Parece legal. Eu gostei. Tá. Tá, obrigada por compartilhar. Ele gostou e eu gostei também. Foi ótimo, eu gostei também. Foi ótimo. Desculpa, gente. Tchau. Tchau. Eu gostei. Ninguém mais vai saber a sinopse, mas eu gostei. Por favor. Da seguinte. É o seguinte. Mentirosos de E. Lockhart. O Sinclair é uma família rica e renomada que se recusa a admitir que está em decadência e se agarra a todo custo às tradições. Assim, todo ano, o patriarca, suas três filhas e seus respectivos filhos passam as férias de verão em sua ilha particular. Cadence, neta primogênita e cristaljeira, seus primos Johnny e Mirren e o amigo Gat são inseparáveis desde pequenos e juntos formam um grupo chamado Mentirosos. Durante o verão de seus 15 anos, as férias idílicas de Cadence são interrompidas quando a garota sofre um estranho acidente. Ela passa os próximos dois anos em um período conturbado com amnésia, depressão, fortes dores de cabeça e muitos analgésicos. Toda a família trata com extremo cuidado e se recusa a dar mais detalhes sobre o ocorrido até que Cadence finalmente volta à ilha para juntar as lembranças do que realmente aconteceu. Todo mundo quer que a gente corte o expulso, não é só, amiga. Tá tenso. Tá tenso. Tá tenso. Planeta do Brasil Matar Alguém, de Roger Frantini. Olha lá. Não vou cortar os postos, não vou matar os outros. Tem uma chuvosa dos outros. Corta os outros. Durante um plantão que se encaminhava para a total tranquilidade nas ruas do centro de São Paulo, os policiais e parceiros Maurício e Rodrigo se deparam com a morte de um fotógrafo. Seria mais um caso comum, assumido pela delegacia de homicídios, se em meio às pistas deixadas no apartamento do defunto não fosse encontrado um pendrive com a gravação de várias conversas telefônicas do secretário de segurança do estado. Qual a ligação dessa morte com uma série de assassinatos de policiais militares na periferia da cidade, realizadas por membros do PCC? Por que um alto funcionário do governo estadual estaria se encontrando secretamente com uma jornalista? Qual a razão de um suposto fotógrafo ter grampeado um secretário do governo? Só tem uma coisa pra falar. Pain drive. Pain drive. Hoje eu tô falando tudo bonitinho em inglês, Gabriela. Sabe mesmo? A Gabriela também é um dia. Não falei cadência o nome da menina. Não, é que eu achei interessante essa história, porque é uma coisa muito atual, né? É como se a gente tivesse pego, por exemplo, as manifestações de junho de 2013 e teve aquela questão do jornalista que tomou o tiro lá no olho, ele imagina se aquilo de fato fosse um assassinato e houvesse motivações políticas por trás, então eu acho que é uma coisa que a gente consegue trazer pro cotidiano e torna mais interessante. Sim, parece interessante. Eu gostei, eu gostei dessa sinopse. Da Bertrand Brasil, Ilusões Honestas, da Nora Roberts. Personagens apaixonantes, mais uma vez, criando um panorama mágico e misterioso. Filha de um ilusionista mundialmente famoso, Roxy Novell herdou o talento do pai e sua atração por roubar joias. Nesse mundo colorido entra Luke Calhan, um artista esperto que rouba o coração da protagonista. Ah, pronto. Chega, César, próximo. Chega, próximo, próximo, próximo. Ai, meu Deus, próximo. Mamãe Walsh. Pequeno dicionário da família Walsh, Marianne Keyes. Eu amo essa autora, todo mundo sabe. Mas sei que foi uma vez, né, que só faltava um livro da Mamãe Walsh. Eu faltava da mamãe, da mamãe, meu Deus. Cheio de humor, cheio de lágrimas, cheio de emoção, cheio de vida, cheio de Lúcia. Cheio de Lúcia. Cheio de Lúcia. Por que você gosta tanto dela? Ai, porque ela narra de uma forma legal. Ela é super envolvente. As personagens são muito legais, são muito fofas. É engraçado, chiquilite, eu amo. Muito obrigado, Lúcia. E da Roco, saindo quatro histórias da série Divergente, da Verônica Roa. Ah, sim. São quatro histórias contadas da perspectiva do personagem Tobias, Tobias 4, e três cenas da coletânea 4, histórias da série Divergente, e oferece aos fãs, fãs service. Vai ser de graça. O que acontece, né? Tudo o... A trilogia do Divergente é contada do ponto de vista da atriz, em primeira pessoa, com exceção do último livro, por motivos óbvios. Só que existe, só que existe no... Em todos os livros, uma história por trás, que é do ponto de vista do 4, que nunca é mostrada, porque a gente tá do ponto de vista dela. Então, do 4 é o nome do personagem. Então, é até interessante como fãs service. Você não tinha falado o número? Oi? Ah, sei lá, eu ouvi errado, então. Eu tinha, eu tinha. Ah, tá. Ainda querendo dizer, por que o nome da pessoa é 4? Porque ele só tem 4 medos. Não, eu entendi que a brincadeira foi, eu sou o número 4, não é? Ou não? Não, não. Ele perguntou, gente, se era 4 o nome. É, porque eu não tinha entendido. Mas assim, é interessante pra quem é fã, né? Mas, cara... O Gabriel não. Não. Até hoje, nesse xingamento, a galera falou, nossa, eu bosta, você não gostou de conversa. Não gostei mesmo, cara. Muita gente não gostou também, né? Eu nem li. Você não gostou de uma leva, a gente tem que aguentar. É, tudo bem. Eu não gosto de tanto fã. Acabou. Hiro! Vou... Tu tá me levando a mão, o Audes pra eu me salvar. E... Eu vou em casa. É, foi forte. Ah, eu também achei. , peraí, um trio pra mim. Eu não gostei desses lançamentos, eu vou ser sincero. É, então. Por isso que a gente tava na zoeira aqui. É, a gente tá querendo animar. Nossa, bem aqui. E eu tenho certeza. Galera, eu leio esse que... O vídeo morreu, né? O vídeo morreu. Lembre-se, vários vloggers... Eu acho que isso é importante. Vários vloggers lêem a sinopse. Quer dizer, na verdade, as pessoas leem a sinopse. é a maneira pela qual as pessoas entram em contato com o livro pela primeira vez e os vloggers lêem e brincam e etc capricha galera, escreve de um jeito divertido, interessante, também não revela demais da história mas que seja bom tipo assim você coloca o nome de 15 personagens super difíceis, e daí? o que isso acrescenta pra alguém que não leu ainda? acho que eles pegam as sinopres antigas e só trocam os nomes tá ligado? eu acho que a gente vai ficar cantando Laba é sinopse é uma coisa importante não é tipo a, como a gente é gostoso e quer que vocês, não é? é como relatório eu quero saber eu não compraria eu não tenho todo o tempo do mundo pra ler todos os livros e a sinopse é o jeito que eu vou decidir se eu vou ler esse ou não quero abrir um adendo aqui domingo foi o dia das eleições todo mundo votou bonitinho votou consciente o Simba quer agradecer a todo mundo que votou pra ele ele foi reeleito presidente viado passou a competição já no primeiro turno não vai ter segundo turno exatamente quem competia com o Simba? o cachorrinho que foi eleito prefeito o Copa Trupa e aquele viadinho do Papai Noel exatamente o Rudolf então o Simba continua no topo ele teve 82% de votos arrasou arrasou maravilhoso então ele continua aqui o nosso presidente lindo o Rudolf conseguiu 24% dos votos e agora né provavelmente a gente vai cair no segundo turno né acho difícil a gente terminar essa eleição no primeiro turno então já sabe né vota consciente no segundo turno também onde agora sim você pode olhar e tentar votar no menos pior agora você pode um beijo beijo beijo